A movimentação durante as festas de final de ano no comércio de Manaus sempre é grande. Neste ano, segundo a Federação do Comércio no Amazonas, as vendas de Natal cresceram 6% em relação ao mesmo período de 2018. E agora o comércio se prepara para a próxima semana. A ressaca das vendas de Natal causou uma queda nos preços. Diversas lojas de roupas do centro de Manaus já exibem placas de liquidações com preços que variam de R$ 20 a R$ 60. E apesar da movimentação mais tranquila, alguns comerciantes estão otimistas para as vendas do final de ano. Está com uns três dias que está bem, bem devagarzinho mesmo o movimento. A gente esperava mais, mas geralmente a gente espera, mas não está do jeito que a gente esperava. De acordo com a Federação do Comércio, o Natal é o período que mais apresenta vendas no setor. Por isso, muitos lojistas preparam agora estratégias para tentar superar os números. Sim, a nossa estratégia é baixar os preços, fazer bastante promoção para atrair os clientes. E a nossa expectativa sim, é superar as vendas do Natal. Apesar das liquidações já terem começado, tem consumidor que não está satisfeito. Roupa, eletrodomésticos, está tudo caro, até alimentação está bem caro. Concordando ou não com os preços, muitos consumidores ainda vão fazer compras nesse final de ano. E a expectativa dos vendedores é que o aumento das vendas seja significativo. Ano novo já é outra semana, então a gente esperava um movimento. Mas geralmente, como falam, o povo brasileiro deixa sempre para a última hora, então vamos esperar até segunda para ver o que dá. Legenda Adriana Zanotto